Eu quero falar aqui de um adolescente que foi apreendido pela polícia. Adivinha por que? Coloca no ar. 29 pedras de craque foram apreendidas com um adolescente de 15 anos que estava na rua da Amoreira, no Jardim San Rafael. Nós sabendo que havia vários menores ali que estariam vendendo, tropecendo aquele local e que seria um ponto de recuo, vamos dizer assim, né? Uma área mais escondida. No período da noite e da manhã, nós, mais um belo serviço, atento ao serviço, visualizamos esse elemento que tentou dispensar algo ali da nossa presença. Então foi verificado, foi dado voz de abordagem ao mesmo. Com ele não foi encontrado nada, mas bem próximo ali que ele dispensou, tratava-se de um invoco contendo 29 pedras de craque. Cabe-se alientar que esse menor, nós já tínhamos o abordado ontem, ontem no período da manhã, ali, que ele estaria vendendo, com ele nada foi encontrado. Mas agora para você ver, foi pedido para ele ser afastado ali, que ali seria um ponto de ventropecentes, mas nós sabíamos que ele já estaria vendendo. Mas, né, deixamos quieto. E agora pela manhã, nós não queremos evitar a abordagem do mesmo ali, com ele foi encontrar essas 29 pedras de entropecentes. Esse garoto que foi preso, então, com essa droga, não teve moto, não teve moto, não teve absolutamente nada.